Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho, no vídeo de hoje os que oferecem mais aventuras de H1Z1 Dessa vez eu nasci em G5, tentei dar respawn pra continuar a aventura pra Canberra Mas eu nasci mais próximo de Planet Valley, e é pra lá que nós vamos Encontrei um gringo aqui, tem um zumbi correndo, bugadaço Olha aqui, e o zumbi persegue legal, vocês podem perceber né Cara, no vídeo anterior a gente morreu pra dois gringuinhos Eu tinha a impressão que um deles era o meu filho Do vídeo anterior, do babado dos gringuinhos, você lembra? Que estavam cantando, a voz era muito igual, mas tudo bem que criança tem voz parecida né Aí não dá pra saber direito Mas cara, eu encontrei dois BRs por acaso Começamos a fazer uma jornada junto ali, tentar ir pra Cranberry Só que aí os dois morreram E acabamos ficando separados, chegou um gringo Matamos um gringo, e apareceram outros dois E matou a gente, cara, eu até tava na merda Não deu pra recuperar Foda Preciso de mais madeira, eu fiz muita flecha Vou escatar mais madeira aqui embaixo Do outro lado ali Pra fazer flecha Pra seguir Pra Pleasant Valley, pra treta Oh, oh, oh Hello, hello, hello Hello, hello, hello BR Speak inglês Can you speak inglês? Hey, come here, man They'll be my friend Stop, man, stop, I can kill the zombie Yeah, ok, brother, come here, man Come here, man Come here, man Come here, man Come here É a casa dele? Come here, my friend Come here, my friend Do enemy to kill you Oh, um loot aqui É um loot Opa, beleza Nossa, cara, quanta coisa nesse corpo Pega, pega, pega Get the fuck away It's my loot Oh, there's a car over here Tem um cara aqui, velho Tem um cara aqui Deixa eu tirar a bota Faz mais flecha, faz mais flecha Ó o cara aqui, velho Ali, 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 ali Tá lagando pra tirar, cara Que porra é essa? Ó os caras ali, velho Um carro aqui Puta, chegou um carro Carro da polícia ali Caralho, velho Fudeu, fudeu, legal Cheio de gringo aqui Vem, filha da mãe Vem, filha da mãe Passou um carro da polícia ali Ó o cara aqui, velho Ó o cara aqui, velho Vem, gringo Vem, gringo Vem, gringo Onde que ele tá? Onde que tá esse puto? Ele deu a volta na casa? Ele tá na casa Ele deu a volta na casa Ele tá na casa, aqui dentro Ele tá aqui dentro Tem loot aqui Com certeza ele vai pegar esse loot Ali Menos um Menos um, menos um, menos um Menos um gringo Ó, tá aqui, ó Ai, caralho Pula Cara, tô cercado, velho Puta que pariu Puta que pariu Uau Tô cercado BR aí É BR aí? Não, né? Aposto que não é BR Tô me cercando pra caralho BR, caos BR Caralho, já é aqui, meu irmão Tô tomando tiro aqui Dos caras Flash aqui Tô fudido Tramos de novo, cara Que sorte Cadê você, cara? Cadê o BR? Porra, tá lagando pra caralho Uau BR aqui, BR aqui, BR aqui Nossa, velho Tá foda aqui Tenso pra caralho Essa parte aqui Com os gringos Tá dando uma lagada Fudida pra mim aqui Não sei se sou eu Se sou o servidor Minha internet tava caindo muito hoje Galera, eu não sei porquê Ó, ó, tá ali Ó, tem loot pra cacete aqui, cara Deixa eu buscar esse loot aqui Ver se tem alguma coisa Pano só Toma, safado Ó o gringo ali, ó o gringo ali Ó o gringo ali, cara Tem mais vindo ali Tem mais vindo ali Ai, caralho Uau, ele me acertou São dois, são dois É grupo, cara É um grupo fudido aqui É um grupo fudido Vindo aqui, cara Ai Uau Cadê ele? Tá no chão Filha da puta Vem Ai, safado Tu vai atirar Ele errou o tiro, cara Ah, não Vou matar ele na porrada Vou matar ele na porrada agora Ele tá com o tiro de De snipe Filha da puta, hein Ele tá em dois ali Vem, gringo Vem Vem, gringo Vem Caralho Que lag é esse que tá aparecendo pra ele? Por que ele tá pulando dentro do carro aqui? É pra mim ou é ele? Esse lag bizarro Toma, gringo Toma, gringo Ah, filha da puta Me pegou Caralho É o quê? É BR, safado Então é BR Matendo a faca Eu vi Matendo a faca Sei lá Tá um lag bizarro Eu não sei se é internet Se é o servidor Eu sei que eu não consegui matar os caras Matei um gringo ali parado Nascinha nova novamente Mas tudo bem Vamos seguindo em frente, cara Vamos seguindo em frente O boneco já tá cansado Mal nasceu E tá cansado É meio bizarro isso Mas tudo bem Tá meio bugado o servidor Vamos seguindo em frente Eu vou fazer mais uma parte agora Tentando chegar em Pleno de Vale Vivo Não sei se eu vou conseguir Porque aqui é foda Vida no do Sul Mas é isso aí, meus amigos Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Por favor, não deixem de curtir Compartilhem esse vídeo com seus amigos E se inscrevam no canal Pra continuar acompanhando a série de H1Z1 E outros jogos que vêm por aí Muito obrigado E um forte abraço Ah, e não esqueçam de participar do sorteio de H1Z1 Que vai acontecer dia 28 de julho Aqui embaixo na descrição Que é o link do sorteio Clica ali E participe, galera Muito obrigado E um forte abraço E um forte abraço